E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal do 3Games. Bom, estamos de volta com Transport Fever e dessa vez a gente vai tentar arrumar aqueles erros que estão lá em cima. Vamos ver se a gente consegue arrumar pelo menos um pouco desse erro aqui, assim a galera já fica sabendo como que conserta o erro. Então vamos lá, vamos no primeiro aqui que é Planta de Materiais de Construção. E está aqui, tenta enviar mais itens, tá? Então vamos ver o que precisa. Então aqui, está precisando de pedra e escorias para fazer materiais de construção, certo? Aqui, materiais de construção, precisa de pedra e escoria. Então, o tentar enviar mais itens significa ou para pegar o plástico, ou materiais de construção, ou para trazer a escoria. Então, para a gente saber qual deles que é, a gente vem aqui em detalhe. Ó, a gente tem bastante pedra, está precisando de escoria, tá? Então a gente tem que tentar enviar escoria para cá. Só que, nesse mapa, eu já falei para vocês que não tem muitas fábricas. Então a escoria vem vindo daqui. Então essa parte não tem como a gente arrumar, porque não tem da onde tirar mais escoria, tá? É só lá, ó. Então, essa aqui vai ficar assim, enquanto aquela fábrica não resolver produzir mais escoria. Vamos na segunda. Fábrica de processamento de alimentos. Vamos ver? Aqui, ó. Então, a mesma coisa, ó. Tenta enviar mais itens. A gente vem aqui, ó. Detalhe. Tem muito grãos e muita pecuária, tá? Então, o item que ele está pedindo é para vir pegar o nosso alimento aqui, que é o pão, né? O alimento é o símbolo de um pão. Então tem pouco carro vindo pegar pão aqui, tá? Ó, tem um. Outro que vem vindo aqui. E só. E mais um aqui, ó. Então são três, tá? Eles vão ser trocados por veículo já já. Então vamos colocar aqui mais dois. Vamos lá? Vamos pegar aqui, ó. Comprar. Esse aqui é carro do passageiro. E esse aqui é o carrinho que eu falei, ó. Que já já aquelas carroças vão ser trocadas por esse aqui. Então vamos pegar aqui, é... Alimento que ele está pedindo, né? Tá aqui, ó. Vamos voltar aqui. Olha aqui. O que ele está produzindo aqui? Comida. Ô, já. Não faz isso. Clica aqui. Ô, já. Não faz isso aqui, rapaz. Ó, comida. Então a gente vai vir aqui. Comprar. Esse veículo. Vamos escolher comida. Comida. Beleza. Um, dois. Ok. E vamos definir a rota pra eles. Pra comida, ó. Deixa eu ver se é essa verde aqui mesmo. É essa verde, ó. Ok. Então presta atenção que lá em cima está escrito processamento de comida, certo? A hora que aqueles dois carrinhos vier aqui já pegar um pouco mais de comida. E desafogar aqui essa quantidade de suprimento que tem aqui, esse erro vai sumir, tá? Então se a gente chegar aqui bem pertinho, ó. Ó. Tem bastante comida aqui, ó. O cavalo vai chegar, não dá capacidade pra ele pegar muito, tá? Olha lá pra você ver, ó. Ó. Encheu a carroça e nem mexeu no que está aí no estoque. Então isso aqui vai sumir quando aquele carro vier aqui, tá? Vamos pro próximo. San Diego Fábrica de Produtos Químicos. Vamos dar uma olhada lá. Aqui. Ele tá pedindo a mesma coisa. Tenta enviar mais itens. Então se a gente olhar aqui. Ele tem bastante óleo. Mais ou menos grãos, tá? E tá produzindo plástico. Então ele precisa mais de grãos aqui. E transporte de plástico. Porque o óleo tem bastante pra ele produzir aqui, tá? Tem bastante óleo aqui, ó. Óleo armazenado, ó. Pode ver que no pátio dele aqui, ó. Tem bastante óleo, ó. Tá? Então vamos... Mandar vir mais carros aqui, ó. Só tem essa charrete aqui. Pra transportar plástico. Essa. Vamos ver qual mais. Ele vem vindo daqui. Plástico. Vem vindo daqui. Vem vindo mais um aqui. Vamos ver. Esse aqui é comida. Esse aqui é pecuária. Então o plástico tá tendo só um por enquanto. Que ele tá trazendo aqui o plástico, ó. Vamos ver esse outro aqui. Mercadorias. Só um. Trazendo plástico pra cá, ó. Então vamos fazer... Vamos ver esses outros aqui. Comida. Pecuária. Comida. E grãos. Então vamos colocar mais carrinhos pra fazer essa passagem pra lá, tá? Pra ele produzir mais plástico. Tem muito pouco carro aqui. Vamos ver. É... Vou pegar esse golpão daqui. Daqui, ó. Vamos comprar. É... Aqui, ó. Ele carrega plástico, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Plástico. Vamos pegar... Três plásticos. Vamos colocar linha pra eles aqui de plástico. Então vamos aqui. Definir linha. Plástico. Plástico. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele vai lá no do fundo lá, ó. Ó. Beleza. Soltamos. Já sumiu um daqui de cima, ó. Tá? Vamos pro próximo? Mas pra isso se manter, a gente tem que trazer mais óleo e mais grãos aqui também, tá? Ele tá requerendo grãos aqui também, ó. Grãos tá baixo. Ok? Então tem que trazer mais grãos pra produzir o plástico rapidamente. Eu já coloquei o carrinho ali, porque já já ele vai pedir também o carro, tá? Vamos aqui pro próximo. Fábrica de produto químico. É o mesmo, ó. Tá? Esse aqui a gente já veio. Aquele outro sumiu, ó. Aqui é materiais de construção. A gente já viu o da escoria. Vamos ver esse aqui. Materiais de construção. Vamos ver como é que tá aqui. Ó. Tem bastante pedra. Mais ou menos escoria. E também material de construção tem bastante, ó. Então o que que eu vou fazer? Vou mandar mais carros aqui pra materiais de construção. Já tem, já vem vindo um aqui que é charrete. Isso aqui já tá automático. Vai trocar pelo carrinho, conforme eu já falei. Mas vamos colocar mais dois pra materiais de construção lá, vai. Tem bastante, ó. Materiais de construção. Tem mais um aqui de materiais de construção que ele tá vindo aqui no meio, aqui, ó. Maquinários. Ah, maquinários. Esse aqui tá indo pro outro lado. Maquinários vem vindo aqui, ó. Então vamos lá. Materiais de construção. Comprar veículo. Materiais de construção. Que dê aqui, ó. Um, dois, três. Vamos definir a linha pra ele. De longe dá pra gente ver. Definir. Materiais de construção. Mercadorias. Plástico. Aqui, ó. Materiais de construção. Beleza. É... Com certeza. Ferramentas. Então ele tá aqui, ó. Fazendo ferramentas. E o que mais? Ferramentas e maquinários. Ferramentas tem bastante. Deixa eu ver esse carro aqui. Maquinários. Ferramentas. Vamos ver o que mais? Só dois, ó. Só dois fazendo transporte ali. Ah não, vem vindo mais um aqui, ó. Mais dois. Ferramentas e maquinários. Então tem aqui, ó. Ferramentas. E maquinários. Então tem dois e cada, tá? Tem dois ferramentas e dois maquinários. Eu vou colocar mais dois e cada. Ok? Então vamos lá. Vamos vim aqui. Comprar. Vou comprar uma aqui de ferramentas. Cadê aqui? Ferramentas. Comprar mais dois. Vamos definir a rota pra ele de ferramentas. Ferramentas, gente. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ferramentas. Beleza. E agora a gente vem aqui de novo. Comprar mais dois maquinários. Máquinas. Aqui, ó. Um, dois. Podemos vir aqui e colocar aqui, ó. Deferir em linha. Maquinários. Então ficou. Nossa, tem que ter o número, né? Quatro. Quatro de ferramentas e quatro de maquinários. Quando a gente avançar, isso aí vai ser arrumado. Eu vou passar o tempo rapidinho aqui pra gente ver se vai arrumar essas coisas que a gente fez aí. O tempo tá avançado, tá? Por os carrinhos andarem mais rápido, ó. Enquanto isso, vamos ver aqui. Isso aqui, ó. Ah, esse aqui é aquele produto que tá faltando aqui, que a gente já fez, né? Aqui, ó. Então, isso aqui eu já tô ciente. Isso aqui também eu já tô ciente. Óleo. Aqui precisa de mais grudo de óleo. Então, essa fábrica... Opa, chegou aí. Mais um vagão de passageiro. Essa fábrica tem que produzir mais grudo de óleo, tá? Tá armazenado muito pouco. Isso não é comigo. Isso aí é do jogo. Eu não posso fazer nada. Não tem como eu interferir nisso, né? Mas vamos ver se vai sumir a maioria aí. Porque... É muito produto que tem aqui, ó. Olha lá. Agora vai desafogar um pouco aqui, tá? Beleza. E continua produzindo, ó. Vocês estão vendo. Tá chegando mais materiais aqui, ó. Não para, galera. Não para. É um negócio bomba, fi. Olha lá. Encheu o pátio, ó. Mais dois carrinhos chegando aqui. Ó, vai desvaziar. Ok. Beleza. Ó, já sumiu um de lá. Aqui, galera. Essa parte aqui, ele só avisa você para você ficar esperto. Esse tipo de erro aqui sempre vai ter, cara. Sempre vai ter. Nunca você vai conseguir zerar isso aqui, tá? Jamais. Mesmo quando a cidade estiver muito grande e tal. Isso aqui sempre ele vai pedir demanda, tá? Então a gente tenta reduzir. Eu fiz esse vídeo mais ensinando o pessoal que está tentando jogar e tendo dificuldade, tá? Então você já viu. Olha aqui a fábrica. O que ela está produzindo. Você vem aqui em detalhes. Você vê. Se tiver bastante requerimento aqui, você tem que mandar veículos para pegar o produto. Se tiver pouco, que nem está aqui agora, aí você tem que procurar ver se você traz mais produtos requeridos para a fábrica, tá? Isso aí é um controle que a gente tem que ter, cara. Não pode ter muito requerimento e também não pode ter muito produto e vice-versa, tá? Então é desse jeito que você controla por aqui, ok? Então essa gameplay foi mais para explicar isso aí para a galera que estava em dúvida lá no Twitter, no Face, colocando uma ideia comigo. Está aí a explicação. É um conjunto conforme eu acabei de falar, ok? Zerar, você nunca vai zerar isso aqui. Certo? Beleza? Então tá bom. E na gameplay anterior, vocês viram que a gente fez justamente isso aqui, ó. De óleo. Ele vai começar a produzir ainda. Ainda não começou. Tá? Olha lá. Agora que começou a produzir um barrilzinho de óleo ali, ó. Beleza? Devagarzinho e sempre. E aqui, tá querendo mais também, ó. Mas eu não vou trazer mais nada aqui. Deixa assim mesmo. Porque já já as charretes vão ser transformadas em veículo, tá? Eles estão para autossubstituição, né? Vai substituir de charrete para veículo, ok? Chegou aí mais um caminhãozinho e chegou mais um, mais um trem aí, né? E isso aí vai ser colocado automático. Certo? Bom, é isso aí. A nossa cidade tá crescendo. As fábricas estão bombando. Tem algumas que tá mais fraquinha. Mas já já chega no eixo. Certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e já sabem. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Para ajudar aí o nosso canal. E se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Para estar se inscrevendo e estar acompanhando o canal. Beleza? E lembrando vocês que tudo que eu esqueço. É... Fazendo aí a gameplay para vocês. Acabo esquecendo alguma coisa. Não colocar um semáforo. É... Arrumar alguma coisa que deixei passar batido na gameplay. Eu faço isso em off, tá? Porque a galera deixa no comentário. Ó, Jean. Você fez aquela linha de trem e esqueceu de colocar o semáforo. Eu leio o comentário de vocês. E depois eu faço em off. Então por isso que é bacana a gente trocar uma ideia no comentário. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. E... Fui!